Música A quinta-feira começa agitada para os funcionários da Câmara Municipal. É o dia do Câmara Fitness. A gente já começa o dia mais disposta. Os dias que a gente, né, às vezes não consegue vir, a gente sente essa diferença, então é muito positivo. E eu acho também que a questão de agregar as pessoas, reunir as pessoas num bem comum. A mudança de hábitos interfere positivamente na vida de quem pratica a ginástica laboral. A gente aprende a sentar melhor, uma postura melhor diante do computador, porque a gente fica meio desdeixado quando a gente fica cansado. E com a ginástica a gente tem uma postura melhorada. A gente sente mais estimulado a procurar outras atividades físicas, né? E eu estou percebendo isso com muitas pessoas aqui da Câmara. Além da gente estar fazendo essa ginástica laboral, a gente está fazendo as caminhadas toda segunda e quinta-feira. E vindo outras pessoas também procurando academia. Isso é muito importante para o bem-estar e as pessoas estão sentindo isso. O projeto Câmara Fitness acontece há cerca de três meses e tem ganhado cada vez mais adeptos. Logo após a ginástica, o corpo está mais apto para as atividades do dia a dia, principalmente a nível funcional. Outros falam a respeito da energia. Quando nós criamos a ginástica laboral e o projeto Câmara Fitness, nós pensamos no bem-estar não só físico, mas também emocional, espiritual. E daí a gente procura, durante essa ginástica, a gente elevar a autoestima das pessoas, mostrar do que elas são capazes e do quanto é importante para elas cuidarem do seu corpo no dia a dia. Bem-estar social que nós priorizamos com a ginástica laboral e com a Câmara Fitness. Obrigado.